Agora estou com o meu osso, o osso foi feito pra cachorro, olha vou mostrar pra vocês meu osso, eu estou indo agora meu osso, você que bebe, eu não bebo não porque o meu osso é o osso, olha só como eu amo o meu osso, é este aqui é o meu osso, o mais importante osso que os amanhecinhos, o osso mais famoso que os ativem na vida, é esse, é o primeiro, e vai ser só esse osso, entendeu, olha o meu osso, olha esse outro bagulho, é, eu sou o bando super enorme,